Aê pessoal, beleza? Estou aqui no aeroporto de Franca Aeroporto Estadual de Franca Tenente Lundi Presotto Administrado pela Rede Voa A gente veio aqui no sábado, mas O sagum ali está fechado, né? Provavelmente não deve ter voo programado Como não tem voo comercial Ainda operando De acordo com as informações que passou O jornal regional Então provavelmente não deve ter voo aí Está fechado, né? Mas a informação que foi passada lá no jornal Que o horário de funcionamento aqui É das seis da manhã às seis da tarde Olha lá, pessoal, a pista de voo Lá dá pra gente ver aqui um pouquinho da pista de voo Olha lá Aqui O estacionamento, tudo limpinho, né? Vamos ali na frente ver Olha, estou entrando aqui, pessoal Onde é a área aberta, tá? Eu não estou Eu não estou Entrando em nenhum lugar Que não foi me permitido, tá, pessoal? Olha lá Instrução de aviação civil Aeroclube Escola de pilotagem Ó Voos panorâmicos Certo? Ali deve ser o caminhão que faz abastecimento dos aviões E é uma vista aqui do aeroporto de Franca Pessoal, nunca tinha vindo aqui Estou vindo aqui a primeira vez Só tem algumas coisas aqui Aqui eu não vou entrar aqui dentro Que eu não tenho aparentemente nada Né? Bom Aeroporto de Franca pra vocês Quem tinha curiosidade está conhecendo Fica num ponto bem afastado da cidade de Franca, tá, pessoal? Dependendo da... De onde você está Então fica esse vídeo aí Aeroporto de Franca Aeroclube de Franca Voos panorâmicos Provavelmente É... Alguém que queira fazer um voo panorâmico Contratar algum tipo de serviço Contrata aí, né? Mais um vídeo pro canal Um abraço a todos Fica todo mundo na paz O nosso grandiosíssimo Senhor Jesus Cristo